Ae-i-o-u Ei de elefante, ei de espinafre, ei de elefante comendo espinafre Ae-i-o-u, ae-i-o-u E de iguana, e de igreja, e de iguana passeando na igreja Ae-i-o-u, ae-i-o-u O de ovelha, o de orelha, o de ovelha berrando na orelha Ae-i-o-u, ae-i-o-u O de urubu, u de uva, o de urubu voando sobre as uvas Hoje nós iremos falar sobre as vogais Vogal A, E, I, O, U Só que hoje nós iremos falar sobre a vogal E Observe essa atividade aqui Vocês vão colorir a E de estrela com lápis de cor ou giz de cera Pode colorir com a cor preferida de vocês, tá bom? E a estrela também pode colorir Bem bonito Vamos arrasar nessa atividade Em seguida, vocês vão abrir o livro azul Na página 33 E vão observar uma frutinha deliciosa Que fruta é essa? Banana Qual é a cor da banana? Muito bem Então vocês vão picar o papel amarelo E vão colar em cima da banana Quem gosta de banana? Eu Não é só a Ana que gosta de banana Eu também gosto de banana Banana é uma delícia É docinha Hoje eu trouxe a história das frutas Vamos escutar? A menina que não gostava de fruta Era uma vez Um morango bem doce E bem vermelhinho Que resolveu viajar E sair do seu cantinho Estava já um dia À espera de ser comido Sabia que era de muitos meninos O preferido Deu um salto bem ligeiro E viu à mesa sentada Uma menina pequena Com o ar de muito zangada Olá Disse ele sorridente Diz-me porquês estás assim? Não queres brincar comigo? Não queres olhar para mim? A menina Joaninha Era como se chamava Quando viu o moranguinho Ficou ainda mais brava Não quero falar contigo Desaparece daqui Não gosto nada de fruta E muito menos de ti Isso lhe grita a menina Apontando para a fruteira Onde a fruta se juntava De uma forma ordeira Uma manga e uma peira Bananas, kiwis, romãs Um melão E dois damascos Tangerinas e maçãs Bem triste o nosso amiguinho Ao seu cantinho regressa Foi então que uma banana Muito sábia lhe confessa És ainda muito jovem Não fiques preocupado Pois daqui a um bocadinho Alguém fica ao nosso lado Se a menina Joana Não nos come nem nos quer Não demora muito tempo Que irá adoecer É verdade, é verdade Interrompeu a maçã Foi isso que o pai lhe disse Ainda esta manhã Não consigo entender Lamentou-se o kiwi Não gostar de comer fruta Foi coisa que eu nunca vi Entretanto a melancia Que estava um pouco afastada Quis entrar nessa conversa Que já ia animada Um cacho de uvas fresquinhas Amoras, cerejas e figos Vieram logo atrás De uma dúzia de mirtilos A pequena Joaninha Não parava de olhar Eu não acredito nisso Devo estar a sonhar A fruta falar comigo Como é que pode isso ser? Ora, respondeu a banana Escuta e já vais ver As feridas te curamos E mais te quero contar Basta uma simples maçã Para o médico afastar Por exemplo, as laranjas A crescer te ajudarão O alperce e a papaya São ótimas para a visão Se queres ficar hidratada Come muita melancia E para seres bem saudáveis Bastam três frutas por dia Eis que um verde abacate Interrompe calmamente Tens nozes e avelãs Que desenvolvem a mente As amêndoas e as passas Dão-te também energia Come sempre frutas secas E correrás todo dia Estamos ainda nos sumos Que frescos podes beber Nas compotas e nos bolos Só precisas de escolher Somos muitos como vês E saúde te oferecemos O que tens é de ingerir As vitaminas que temos A menina já sorria Com tanta animação Tanta cor, tanta alegria Tanta fruta ali na mão As cerejas atrevidas Corriam-lhe entre os dedos O moranguinho feliz Sussurrava-lhe segredos Na casca do coco Viu uma floresta encantada Depois de comer pinhões Desatou a gargalhada Quando a mãe percebeu Que era a filha que assim ria Nada conseguiu dizer E pensou que era magia Afastou-se a sorrir Também a cantarolar E aquela novidade A correr ao pai foi dar E assim que a Joana Naquele dia aprendeu A descobrir o milagre Que a natureza nos deu Faz como a Joana E come muita fruta Para teres energia E seres saudável Tchau 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 Tchau